Olá amigos da Magia Cigana, estamos aqui dando continuidade ao nosso assunto, a nossa conversa com o Babadiba de Emonjá, Babalorixá de matriz africana. Fico muito feliz que o senhor tenha continuado conosco. Hoje vamos dar uma sequência àqueles assuntos que já estávamos falando. E agora nesse vídeo, nesse programa, nós falaremos sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a lei da sacralização de animais. Isso acontece, gente, nacionalmente, então vale a pena ficar ligadinho aqui conosco. Para quem está chegando agora, convido a vocês a assistirem o nosso programa anterior no YouTube, que foi um assunto também bem polêmico, um assunto bem legal, que esclareceu muitas dúvidas. E para quem está vendo agora, chegando agora aí conosco, eu vou apresentar novamente aí para o pessoal Babadiba de Emonjá. Ele é presidente do Conselho de Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul, coordenador estadual da Renafro Saúde, formado em saúde coletiva pela URGS. Pessoal, então hoje, novamente, ele está aqui conosco. E nós vamos hoje abordar, dentre outros assuntos, a continuidade. Estava bem legal o nosso papo no último programa. E a gente resolveu dar sequência. Babadiba, o senhor pode falar para nós agora desse assunto, que agora é a nível nacional. Que vai pegar todos os religiosos do Brasil. O que está acontecendo? O que vai voltar aí esse debate, então, da sacralização de animais? Sim. Nós vamos enfrentar mais uma vez agora, de âmbito nacional, mais uma vez nós vamos estar sendo julgados, vamos estar sentando no banco dos réus, o direito de exercer a nossa tradição de matriz africana no Brasil. Essa discussão começou em 2003, quando um deputado evangélico cria o Código de Proteção ao Animal, que é um código necessário, é um avanço para o Estado do Rio Grande do Sul. Todos nós temos os nossos animais domésticos, enfim, que nós cuidamos com muito zelo, com muito carinho, enfim. Mas o Rio Grande do Sul também é o Estado das pessoas que consomem carne, a terra do churrasco. E é uma discussão que inicia aqui, uma discussão muito hipócrita, porque, bom, os animais que nós utilizamos nos terreiros são animais que compõem a cadeia alimentar do ser humano. E um dos artigos desse Código de Defesa dos Animais proibia o uso de animais nos ritos de matriz africana. Bom, imediatamente o povo de terreiro do Estado se mobilizou na época, que foi uma mobilização histórica, foram muitos pais e mães de santos nas ruas. Em 2003 não tinha o Facebook, não tinha as redes sociais como agora, mas tivemos contribuição de lideranças importantes, como o pai Pedro de Oxum, enfim, que utilizou o programa de televisão dele para convocar o povo. E colocamos muita gente nas ruas, invadimos a Assembleia Legislativa e fomos recepcionados lá pelo deputado, então deputado Edson Portilho, o único deputado negro da casa, e a deputada Jussara Coni. E, bom, falamos sobre a lei que passou por unanimidade na Assembleia e que nenhum deputado teve a intenção de que esta lei prejudicaria os cultos afro. E imediatamente passamos a construir, então, uma emenda ao Código que excetuava as tradições de matriz africana daquelas vedações, daquelas proibições. Bom, essa lei começou a tramitar na Assembleia, passou por todas as comissões, enfrentamos ali o preconceito, o racismo, deputados evangélicos em todas as comissões. Também, depois que nós conseguimos aprovar a Assembleia com 32 votos favoráveis, nós enfrentamos, então, uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pelos defensores de animais e também pelos evangélicos, insuflado na época por um vereador que se chamava Beto Mesh. E, bom, essa ação direta de inconstitucionalidade foi julgada no TJRS e, na época, nós ganhamos. Nós ganhamos por 14 votos favoráveis e 11 contrários. E eles recorreram ao Supremo. Então, desde 2003, essa ação está no Supremo Tribunal Federal para ser colocada em pauta e nunca havia sido colocada. E, esse ano, por alguma razão, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, resolveu colocar em pauta. Bom, é bom destacar que o ministro... Sabe-se se ele tem alguma preferência religiosa? Sim. O ministro Marco Aurélio Mello, nós estivemos lá na época para conversar com ele e fomos recebidos por um assessor dele, ele não estava. Inclusive, nós fomos conduzidos pelo ouvidor da Secretaria de Promoção da Aguidade Racial, que era o Ministério da Aguidade Racial. E, quando a gente chegou na recepção do gabinete dele, é uma figura do zumbi dos palmares no gabinete. Então, ele era sensível, é sensível às questões raciais e, inclusive, compreende também as questões das tradições de matiz africana. Então, tiveram alguns, ao longo desses 13 anos, tiveram alguns pareceres favoráveis, pela ministra Elavieco, por exemplo, dando um parecer favorável, dizendo que a ADIM não procede. Enfim, e se o ministro Marco Aurélio Mello resolveu colocar em pauta agora, ele deve ter sentido, pelo menos, alguma situação favorável. Essa é a nossa esperança, embora a gente saiba que o nosso país vive agora uma onda de conservadorismo, em que você abraçar qualquer setor da cultura afro-brasileira, está abraçando algo que dialogue com o demônio, que também ser homossexual também é coisa do diabo, enfim. É uma onda de conservadorismo que a gente enfrenta e que atinge direto os espaços de terreiro, porque é o espaço que acolhe a diversidade, é um espaço de acolhimento, espaço de terreiro. Então, é uma discussão polêmica. O Brasil já está se mobilizando, o Brasil de matiz africana. Eu tenho recebido contatos de pais e mães de santo de todos os estados do Brasil. Eu faço parte da Rede Nacional de Região Afro-Brasileira de Saúde, que linka as diversas tradições de matiz africana do Brasil. Aqui nós somos batuque, mas, por exemplo, no Maranhão é tambor de mina. No Maranhão tem a encantaria, é a coroa portuguesa, que se manifesta na capacidade mediúnica do nosso povo de terreiro. Eu uso um termo no programa que eu falo, ah, batuqueira, e eu fui questionada pelo pessoal do Rio de Janeiro. Só um pouquinho, batuqueira aqui é quem toca tambor na escola de samba, mãe Michelle. Fala nisso no programa, retrata isso para nós. Mas, assim, o batuque, como macumba, antes era chamado, o Rio de Janeiro candomblé agora, antes era macumba, é o termo pejorativo que o colonizador colocou, que nós positivamos e transformamos em religiosidade de matiz africana. Assim como candomblé, ou como tambor de mina, que era o som do tambor no Maranhão, que eles chamam, por exemplo, tocador de tambor, de abatazeiro lá. Aqui a gente chama de tamboreiro. Enfim, o Brasil acolhe um mosaico de tradição de matiz africana que é muito interessante, que é riquíssimo, que é belíssimo, e que só o Brasil tem. Aliás, eu fiquei sabendo agora, nessa discussão do Supremo, que, bom, o estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior diversidade religiosa do Brasil. Aqui se acolhe diversas expressões, diversas matrizes religiosas. E aí vem essa pergunta, porque somente, praticamente, posso estar enganada, mas eu só vejo a nossa ser atingida. Quando eu falo a nossa, que eu sou um bandista, também se enquadra nisso, porque a gente também... As pessoas... Até, vou falar uma outra coisa aqui, até o um bandista também sofre um preconceito também dentro da religião. Eu também, em alguns momentos, me sinto colocada um preconceito por uma escolha minha, porque as pessoas não entendem que somos... Eles nos rotulam, batuqueiros, macumbeiros, pais de santo, tudo, até mesmo, como o senhor disse, do demônio. Adoradores do diabo, a gente não sabe nem o que é o diabo. Mas a gente também, dentro da nossa religião, nós temos segmentos diferentes. E, às vezes, até dentro dos nossos segmentos, nós somos discriminados um pouco. Mas, enfim, isso é um outro assunto. Mas existe também o racismo religioso dentro da religião. Mas, de todas as religiões, a nossa é a mais atacada. A mais atacada, porque, assim, por exemplo, um deputado se preocupa com a quantidade de animais abatidos no terreiro, mas não se preocupa com a quantidade abatida nos abatedouros oficiais, que o número é infinitamente maior. Então, estão se preocupando com os galos e galinhas que a gente consome nos terreiros. Na verdade, o que a gente partilha com o orixá é o alimento. A gente só partilha com o orixá aquilo que a gente come. E a gente aproveita tudo. Eu ia dizer para o senhor colocar para nós essa situação. As pessoas, alguns leigos, eles falam, eles matam animais, eles... Enfim, eles colocam o lado negativo, eles usam o peso da palavra. Mas eles não lembram que, às vezes, de uma galinha é feita uma canja que, vamos dizer, 20 crianças comem. Ou mais. Isso, muito mais. E uma outra questão é isso. Na luta contra o PL21 aqui no Estado, que foi também uma ação de uma deputada estadual, a Regina Becker, que queria cancelar, anular a lei Edson Portilho, que nós conseguimos aprovar lá em 2003, que também está dentro dessa discussão, eles foram para a Assembleia Legislativa com faixas, os defensores de animais, que diziam preferimos matar um ser humano que ferir um animal. E uma das defensoras perguntou assim para mim, numa das audiências públicas que teve, que eu estava participando ali na mesa enquanto presidente do conselho, articulador ali da audiência pública, ela perguntou, mas vocês arrancam o pescoço da galinha? E aí eu respondi, mas a cabeça é muito indigesta, não é? Por causa do bico, enfim. Porque a gente tem que realmente naturalizar, não é? Na verdade, não tem a menor possibilidade de a gente comer um animal vivo. Na Semana Santa, toneladas e toneladas de peixe são mortos em nome de Jesus, todo mundo consome. Isso é sacrifício animal. Aí me lembrei outra coisa. Aí vem no nosso feriado lá, que é da luta do feriado, que foi falado no programa anterior, aí o feriado, vamos dizer, que é um feriado da Igreja Católica, o Natal, vende muito. Aí o logista gosta, vende. Mas também, assim, o próprio judiciário, ele não consegue enxergar a sociedade com a ótica da diversidade, entender que podem existir outras visões de mundo e outras matrizes civilizatórias. Eles julgam a gente sob a égide da cruz. Por exemplo, a expressão do procurador do Ministério Público na questão do 20 de novembro foi dizer que o dia 20 de novembro não era uma data de guarda. Essa guarda é uma expressão católica, é uma expressão cristã. Ele entende como feriado religioso apenas aqueles que têm a perspectiva judaico-cristã e não a perspectiva africana. Por que a data de zumbi não poderia ser religiosa se zumbi representa a expressão da nossa ancestralidade? Sim, todos somos iguais. Temos o direito, o Brasil é um país laico. Seria para ser. E as religiões respeitadas. Até se você quer, digamos, você contrata uma pessoa... Você pode, na ficha, perguntar a religião e aquela pessoa descrever ali... Claro que você é muito lunático da minha parte pensar isso, mas poderia ser. Olha, na minha religião os meus feriados são esses. Sim, exato. E as pessoas se expressarem. Olha, nós, enquanto religiosos, nós atendemos muitos empresários que sabem que a nossa religião existe e que, quando precisam, buscam a nossa religião. Então, eles estão... Impossível, eles não são cegos. Eles olham o funcionário, eles veem a guia, eles veem a proteção, eles sabem, só falta um pouco de boa vontade de respeitar. Mas, Mãe Michelle, esse enfrentamento desse racismo institucional, a gente faz em todos os setores. Por exemplo, quando a gente acessa o espaço de saúde, e quando um pai ou mãe de santo baixa um hospital, eles não têm o cuidado para saber quais são as interdições alimentares do pai ou mãe de santo. O dia que o meni é arroz com galinha, eles servem e não querem saber. Então, é um Estado que está preparado para apenas uma mata civilizatória. Mas também a gente sabe que, por exemplo, os muçulmanos, eles têm tratamento diferenciado nos espaços de saúde pública do Brasil. Por que a mata civilizatória africana não pode ter? Por que pais e mães de santo não podem ter? Na educação, a mesma coisa. Eles ensinam para nossas crianças, dão uma educação cristã. Se você for falar de orixá, não. Aí já não pode. Os pais vêm para cima, porque aí estão ensinando uma cumba para as crianças. Mas aí foi o que foi falado essa semana, até no tema do Enem, que foi intolerância religiosa, que vem justamente dessa ideia que a criança, às vezes o jovem, ele chega ali com aquela ideia da escola que só pregaram, independente. A gente pode colocar o filho na escola católica, tem escola adventista. Conficionais, isso. Mas, assim, eu acho que quando fala de religião, que tem aquela matéria religião, as pessoas podiam ter uma visão, um leque maior. Ninguém vai lá, não acredito que eu vá, que o senhor vá lá na escola, que nós não queremos ir lá fazer a cabeça daquela criança e puxar para a nossa religião. Sim, a nossa tradição não é prosélita. A gente só quer passar como história, como conhecimento. E isso devia ser um pouco respeitado também nas escolas. Isso. A escola, ela deveria... Mas também, assim, quando é para abordar a questão da tradição de matiz africana, qualquer pessoa se acha credenciada para falar sobre o tema sem ter conhecimento. Então, a questão é essa. Onde é que está esse conhecimento? Esse conhecimento está no saber do nosso mais velho que guarnece todo esse legado, que detém todo esse conhecimento. Até não estou, não para falar, porque eu estou aqui justamente para defender a causa de vocês, da matriz africana, enfim. Mas eu passei na pele isso. Na escola da minha filha falaram para ela, professor de religião, como o senhor disse, desqualificado, falou, na Umbanda estão matando animais. Daí ela chegou em casa, mãe, mas você sempre falou o contrário, que não faz. E não estou falando para fazer ou não, porque eu acho que tem que ser feito o que deve ser feito. E aí ainda explicou errado, porque tem Umbanda cruzada que é feito. Exatamente. É uma Umbanda antiga. Então, se não abre a boca para falar o que sabe, não fala. Não fala o que não sabe. Então, a escola, às vezes, tenta passar, e passa errado. Ele deu um nome também, ela chegou em casa, mãe, não é tamboreiro, não é alabê. Dá um nó na cabeça daqui, porque nós, religiosos, às vezes, por uma falta de oportunidade de uma escola nossa, a gente coloca os nossos filhos. E, às vezes, eles têm que esconder também que são da religião, que ela esconde o tempo todo, por medo de, por aquele medo da represália, que já houve esse ano, e eu já busquei, já tive problemas, e busquei a delegacia, fiz BO e tudo, e me imponho como, sabe, não ter esse problema. E isso acontece com as nossas crianças. Acontece. Um dia eu estou em casa e a minha filha, alguns anos atrás, sentadinha fazendo os temas, e botava, Bará é Santo Antônio. E eu ali, fazendo as minhas coisas, porque eu parei, opa, como é que é a minha filha? Não, pai, agora, agora, a professora minha está ensinando religião africana. Olha. E eu disse, tá, minha filha, mas então, a professora está ensinando errado. Porque o Bará não é o Santo Antônio. O Santo Antônio é o Santo Antônio. O Bará é o Bará. Tem que dizer para o professor que existem fronteiras teológicas aí. Que Santo Antônio é da matriz civilizatória judaico-cristã. E que o Bará é da matriz civilizatória africana. E que em um tempo foi necessário a gente fazer essa associação de um com o outro como defesa da própria vida da gente mesmo. E que hoje não precisa mais. Então tem que falar que bom. Por isso que eu falo que bom. Eu hoje, depois de tantas lutas, sou muito chamado para palestrar nas escolas, para os alunos, mas eu gosto muito de falar para os professores, porque é incrível. Um dos espaços mais preconceituosos e racistas da nossa sociedade é a educação, que é onde começa a formar a identidade das nossas crianças. e o professor, ele é evado de preconceito para abordar o tema. E quando eu chego nas escolas, eu chego na sala dos professores, eles ficam tudo amontoado num cantinho e eu sentado bem à vontade numa cadeira. Até eles me conhecerem. E quando eu começo a falar, eles ficam surpresos porque eles acham que bom, pai e mãe de santo não sabem falar, não sabem se expressar. Então eu fico surpreso pela minha eloquência. mas é sempre uma discussão muito boa. Eu lembrei de uma situação agora da minha secretária, que ela estudou na mesma escola que a minha filha estuda. E ela disse que um dia levaram um pai de santo, uma mãe de santo lá para falar sobre religião. E olha, imagina a coitada da pessoa que foi lá. Ela nem lembra, faz isso faz anos. E ela disse que ela era adolescente e ela, assim, de todas as crianças, ela olhou para ela para dar uma fruta. Poxa, ela ganhou um presente, ela ganhou uma fruta. Que coisa boa, né? Que a nossa religião é uma das religiões, se não a única, que dá comida. Sim, muita comida. E ela disse, eu peguei aquilo. Hoje a minha secretária está desenvolvendo, está aí envolvida com a religião, mas até pouco atrás o Lucas perguntou e tu comeu? Não, não, eu fiquei com medo. Olha como o mundo Isso é expressão do racismo, né? Olha como o mundo dá voltas. Quando tu tem medo de comer, tu acha que aquilo ali tem alguma coisa de mal. É a imagem que a gente passa, né? Com as nossas roupas, com os nossos trajes. imagino o senhor que eu até não lhe conheci pessoalmente aqui no programa, mas uma das coisas que me chamou sempre a atenção quando eu lhe via era que, assim, todas as vezes, em várias situações que eu via pelo Facebook, trajado. Pega o ônibus assim, é incrível porque as pessoas dançam um break para não se encostar em mim no ônibus. Mas eu lhe admiro, eu por isso lhe parabenizo. Eu já tive uma situação de ir em uma audiência vestida, com o pai Lucas também, e realmente a gente entrou no fórum e ficava todo mundo assim, como se a gente fosse extraterrestres. Eles ficam até... A juíza nem tanto, mas o pessoal, assim, parecia que estava vendo... Claro que é uma coisa que não é normal, mas eu acho que isso está faltando, né? Isso, a gente impor a presença, a sociedade acostumar nos ver, não achar que a gente faz alguma coisa de muito secreta dentro do terreiro, que não pode ser visto, né? A gente tem que mostrar a naturalidade, naturalizar isso. Eu tinha ali o meu escritório contábil no Bom Fim. Então, em seguida, eu levava a minha roupa e saía dali paramentado para ir para um movimento, para uma audiência, para uma reunião, enfim. E era muito interessante. Pena que eu nunca gravei, mas eu passava pelas pessoas no Bom Fim, eu paramentado, as pessoas me cumprimentavam. Se eu parasse e olhasse para trás, todo mundo que passou por mim me cumprimentou, estava parado, olhando assim, com uma expressão, poxa, a vida já pode? Como é que é isso, né? E depois de um certo tempo, ficou natural. As pessoas já acostumaram a me ver transitar por ali, já me cobraram, ô, babadiba, como é que o senhor está e tal. E também tem aquelas situações engraçadas que você chega, por exemplo, nas escolas com os professores, sempre tem aquele que olha e diz, olha aqui, estou toda arrepiada. Adoro essas coisas. Ah, é. Tem o povo carinhoso com a gente. Isso não dá para dizer. É que tem tanta gente, às vezes, que fala coisas, que tenta... a gente já falou agora do lado negativo, que as pessoas têm o preconceito, esse racismo, mas também a gente é tão afagado, acarinhado, tratado bem por pessoas, às vezes, que a gente nem espera. A gente já tem aquela... Como é que se diz? A gente já fica assim, meio... Eles ficam com a gente e a gente com eles, porque a gente sempre acha que vai ser... E, às vezes, quando vem o carinho e tu espera agressão, é muito bom. Afinal de contas, a senhora, enquanto uma líder religiosa, e eu, enquanto um babalorixá, somos cuidadores, por excelência, 24 horas por dia. A gente promove o cuidado do outro. Às vezes, uma pessoa é associada no seu terreiro, no seu espaço, mas a senhora cuida da família toda. É. Às vezes, a gente... E o bem que se faz, às vezes, a gente não tem noção de... Quando somos encontrados, às vezes, as pessoas dizem que não sabem o bem que você me faz, daí você dá aquela olhada. Nós, que a gente está sempre com essa questão da TV e do vídeo, a pessoa diz o bem que você me faz. Isso já deve ter acontecido com o senhor, que também está sempre na mídia. E aí, aquela pessoa tem uma identidade contigo tão próxima e você dá aqueles dois minutos que você dá uma pensada e daí ela diz assim, eu assisto o que você fala, eu acordo, você me motivou, você mudou a minha vida. Só com as palavras. O dom da palavra mudar a vida. Isso é uma gratificação para nós. da nossa religião. E, finalizando aqui, pena que o nosso programa, quando está bom, o tempo passa tão rápido. Quero dizer para todos, deixar o espaço aberto, a Magia Cigana agora está oportunizando todos os assuntos que for de um interesse geral das pessoas, sendo da Umbanda, sendo da Kimbanda, sendo de matriz africana. só assim, assunto geral, gente, a gente aqui não vai viver em uma outra coisa, em outra situação, que não tem nada a ver, mas, assim, eu vou falar, a gente não vai vender o ingresso de tal coisa, não, mas, assim, assuntos legais, como foi colocado aqui, coisas de importância, de uma relevância, que faz bem, informação, pode entrar em contato com a Magia Cigana, o espaço vai estar aberto, pode entrar em contato comigo, com o Pai Lucas, com essa questão aí do Babadiba ter ser o presidente aí do Conselho do Povo de Terreiro, eu acho que tem muita coisa, assim, que, às vezes, é bom trazer, expor, porque a gente precisa. Vamos falar, mãe, que esse conceito do Povo de Terreiro foi amplamente discutido para justamente incluir todo mundo que toca tambor e se arrodeia. para incluir umbanda, quimbanda, batuque, se um bandai me quiser cair para dentro, vamos embora. É um espaço de defesa dos direitos sociais de todo esse povo que se manifesta a partir do toque de tambor. Se a gente não se defender, quem vai se defender, né, Babadiba? E lembrando, assim, rapidamente, né, gente, dia 23, bem rapidinho, em Alvorada, o pessoal está convocado. Rapidinho, Babadiba, o horário? Às 17 horas, na Câmara Municipal de Alvorada. De Alvorada. E dia 20 de janeiro para a marcha, aonde é o início? 16 horas, na Borde de Medeiros, do Largo Glênio Pérez. É a concentração da marcha às 16 horas e a saída às 18 horas. Tá, marcha contra a intolerância religiosa. Tá, pessoal? Eu deixo aqui o nosso WhatsApp, 519728-0478. Inscreva-se no nosso canal do YouTube Magia Cigana, é completamente gratuito. E lembrando rapidamente, São Paulo, estaremos lá do dia 12 ao dia 16 com consultas presenciais no bairro Bela Vista. Agradeço aqui a presença do Babadiba, é uma honra, fico muito agradecida e agradeço também em nome dos nossos espectadores as dúvidas que hoje o senhor tirou com eles. Ok, eu que agradeço a vocês e mais uma vez parabenizo pela iniciativa. Muito obrigada. Um beijo pessoal, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.